Senhoras e senhores, eu quero saber se vocês estão preparados, porque sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Modo Carreira e hoje não é qualquer episódio. A Inter de Milão, campeã da Copa da Itália, com o time tremendamente estrelado, chega pra tentar brigar pelo título da Liga Italiana e da Liga dos Campeões da Europa. Então, bem-vindos ao vídeo final do Modo Carreira no FIFA 20. Um verdadeiro gigante. Seis vezes campeão europeu, três vezes no topo da Champions e três vezes no topo do mundo. Um dos maiores campeões nacionais no Velho Continente e duas cores que impõem respeito. Mas que na última década amarga um longo período difícil. Times desmanchados, ídolos dando adeus, torcida desacreditada e rivais criando uma verdadeira dinastia no país. Chegou a hora do jogo finalmente virar. Chegou a hora do gigante ressurgir. Chegou a hora da Inter voltar. Canal dos Boleiros apresenta Modo Carreira na Inter de Milão. O ressurgimento de um grama. E aí, boleiros? Beleza? Canal dos Boleiros na área. Eu sou o Oziel. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão? Vamos que vamos, molecada, para o último vídeo aqui do nosso Modo Carreira. E como vocês sabem, é o vídeo mais decisivo. Porque nós viemos aí de uma final, mas já entramos em outras duas. A primeira delas é pela Liga aqui contra a Atalanta. E também teremos a final da UEFA Champions League. Já quero começar o vídeo convidando a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal. Porque, claro, que essa semana começa. Modo Carreira no FIFA 21. Novo Modo Carreira, zero bala, novo jogo. Então, vocês vão curtir muito. Vai ter surpresa, vai ter novidade. Tenho certeza que vocês vão gostar. E, meus amigos, também se preparem que vai ter muita live no FIFA 21 lá na minha Twitch. Então, segue lá. Twitch.tv barra Oziel CDB, beleza? É o seguinte, cara. O seguinte é esse. Nós temos aqui Juventus, 92 pontos. Internacional, 91 pontos. Última rodada. Nós temos jogo duríssimo. Temos Atalanta e Inter. Mas a Juventus também vai ter jogo duro. Vai ter Juventus e Roma. A Roma que está brigando para entrar na Liga Europa. Então, tem muita coisa em jogo. Se preparem porque vamos ter um final de arrepiar. Vamos para a entrevista, galera. Lembrando que a Juventus, além de tudo, está vindo em péssima fase. Os caras estão perdendo muito. A gente chegou a pegar a liderança. Perdemos soltando três rodadas. Mas eu não duvido que eles acabem empatando ou perdendo para a Roma. Então, vamos tentar fazer a nossa parte, cara. A vitória no último jogo foi só por um gol. Como você analisa isso? Vitória é vitória. Ainda mais agora que a gente precisa de três pontos e contar aí com um empate. Um eslize da Juventus, né? Então, não importa a quantidade. Com a temporada na Série A acabando, parece que o seu time se afastou do título. Você acredita que podem ser campeões? Eu vou dizer que vamos lutar até o fim. Nós pretendemos lutar pelo título. E aí, a sala de imprensa já ficou. Opa! O cara vai. O cara vai. No último jogo, vocês venceram a Atalanta. Acho que vai acontecer de novo. Com certeza. Agora eu vi. Confiança, hein? Zanetti botou os pés na porta. Vamos para o jogo, cara. Vamos para o jogo. Eu estou confiante também, velho. Vamos para cima deles. Vamos nós, então, meus amigos. Sejam bem-vindos ao estádio da Atalanta. Atalanta e Internacional pelo Campeonato Italiano, última rodada. Nosso time de saída terá duas mudanças, certo? O Godin, que está mais cansado, vai sair. Vai entrar o Kipembe. E temos o Politano no lugar do Alex Sanches também. São dois jogadores já um pouco mais velhos, então eu não quero forçar tanto eles, já que no fim dessa semana a gente vai ter a final da Champions League. Então, a gente tem que saber balancear um pouco. Mas eu fiz questão de manter os melhores em campo, certo? Inclusive, Messi e Cristiano estão saindo para o jogo. E a gente tem pela frente a Atalanta, que no campeonato não briga mais por nada. Mas, como vocês sabem, foi semifinalista, né? Foi quarta de final. Acho que foi quarta de final, né? De Liga dos Campeões. Campanha excelente. Tem um time maço. Tem um time muito, muito bem treinado. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Lembrando que o jogo da Juventus e Roma está acontecendo no mesmo momento desse jogo aqui, certo, pessoal? Então, a gente vai ficar de olho no placar deles lá também. É um olho aqui e um olho lá. Tem que jogar a vesgo hoje, mas a gente tem que fazer o nosso resultado, cara. Vamos lá. Começa o jogo, rola a bola e começa a chance da Inter voltar a vencer o Scudetto, cara. A chance da Inter voltar ao topo do futebol italiano. E eu estou confiante, sim, cara. Eu estou achando que dá para a gente sonhar com o deslize da Juventus, sim. Como eu disse, a Juventus não vem tão bem. A bola já fica com o Kaku e trabalha com o Messi. O Messi tem aqui a passagem do Barelha. Ele faz a gingada e vê a passagem do Cristiano Ronaldo. Vai sair na cara do golpai! Gol da Inter! Cristiano Ronaldo! Abre o placar a Inter de Milão, meus amigos. Estamos na frente. Boa jogada do Barelha, hein, cara? Apareceu bem demais. Que jogada do Barelha. Passe milimétrico e o Ronaldo fechou ali para abrir o placar. Mas chega Atalanta. Bola na frente. Papo Gomes bateu! Randanovic. Já fez o primeiro milagre. Grande defesa. Cantê. Saiu jogando com o Eriksen. Tabelinha saiu. Cristiano Ronaldo na frente. Para o Lukaku. Em velocidade. Rolou. Messi! Lionel Messi! Gol da Inter! Gol da Inter! A Inter de Milão vai resolvendo a parada por enquanto, meus amigos. Temos um 2x0 no placar. Fulminante o contra-ataque. O passe do Lukaku. Messi no contrapé. 2 para a Inter. 0 para a Atalanta. Com 2 gols dos dois gênios, meus amigos. E o Messi metendo de direita mesmo. Não tem essa não. Vamos lá. Boa bola. Eriksen. Está passando lá na frente. O Barelha conseguiu botar na frente. O goleiro dividiu com ele, velho. A Cristiano. O Eriksen roubou essa bola bem demais. Messi ficou impedido. Lukaku viu o próprio Eriksen. Grande jogada! E grande gol! A Inter vai passeando no jogo decisivo do campeonato. 3x0 para cima da Atalanta ainda no primeiro tempo. Christian Eriksen faz o terceiro gol dinamarquês. O Messi vai lá abraçar ele. Fez uma ótima jogada entre ele e o Lukaku. Lukaku deu uma assistência e o Eriksen bateu ali na saída do goleiro. 3x0. A gente está fazendo a nossa parte, hein? Uma tucha de água gelada, hein? Agora a combinação de resultado não vale mais o título. Eita! Tem gol da Juventus. Tem gol da Juventus. Thiago Leifert já deu o toque aqui. Lukaku traz. Abre o jogo. Politano cruzou. Cristiano. Nossa, o que aconteceu, velho? Bem, fim de primeiro tempo. Estamos fazendo a nossa parte. É, está 2x1 na verdade, pessoal. Juventus marcou, a Roma empatou. Juventus passou na frente de novo. Está 2x1. Temos um jogo por lá, cara. Temos um jogo. Por aqui já está resolvido, né? Praticamente. Então eu vou mexer, já que nós temos o final de Champions chegando. Vou colocar alguns reservas aqui. Moses, Chiesa. Vou tirar o Eriksen também. Vou botar o Sente. Vão ser várias mudanças aqui já. Pensando no próximo jogo. Vamos lá. Vamos lá na frente. Flipou. Foi para fora, cara. Boa. Canté traz. Abriu. Moses. Brecou. Escorou com o pai. E ele meteu para o gol. Cristiano Ronaldo. 4 para Inter. 0 para Atalanta. Atalanta realmente veio em marcha lenta, né, cara? Os caras não estão brigando mais por nada. E por isso a gente vai passeando por enquanto no jogo. Só que eu estou muito nervoso, cara. Porque o Thiago Leifert não chama, né, mano? O Thiago Leifert tem que chamar para avisar que você não foi lá. Meu Deus, é muito drama, cara. Eu já estou com a cabeça lá. Olha só, a gente não afastou. E Atalanta faz o golzinho de honra. 4 a 1 com Zapata. Gol de cabeça, velho. É, meus amigos, último minuto de jogo. Aparentemente vai dar ruim mesmo. O Thiago Leifert não falou nada sobre gol por lá. Então a gente vai e deve ficar com o vice-campeonato, velho. Vai acabar o jogo. Fim de papo. E é isso. E a Inter de Milão acaba com o vice-campeonato do campeonato italiano, pessoal. Por muito, pouco, né, cara? Realmente é uma pena, velho. Uma pena por um detalhe. Por um detalhe. Não vou dizer que foi por um jogo A, um jogo B. A gente teve vários resultados que a gente podia ter ido buscar. Teve alguns pontos que a gente desperdiçou. Mas o time está de parabéns por ter feito uma campanha excelente, né? Ter conseguido bater de frente aí com a Juventus. Chegar até a última rodada brigando por esse título mais uma vez. E agora é o início de uma nova era. A gente sabe que é o início de uma nova era. Pode não ter começado com o título italiano. Mas a gente sabe que o time tem potencial. Não é à toa que vai tentar não só o título italiano, mas o título internacional agora. Vamos ver como é que terminou aqui. O Lukaku foi o melhor em campo. E a Juventus meteu 4x2 para cima da Roma. Realmente foi bem para garantir não ter margem de erro aí. Então a gente fecha o campeonato italiano com 94 pontos. A Juventus é campeã com 95. E a Laja vem em terceiro com 92, beleza, pessoal? Nós tivemos, inclusive, o melhor saldo de gols aí com 64. Tivemos aí o melhor ataque, mas disparado, cara. 125 gols marcados aí. Foi o único time que passou dos 100 e passou dos 120, né? Mas aí eu acho que pesou muito o fato da nossa defesa não conseguir segurar, velho. Não é nem que os jogadores de defesa sejam fracos. É o esquema tático da gente que é muito tomar lá da cá, tá ligado? A gente não segura muito lá atrás. Então a gente tomou gol demais para um time que queria ser campeão, né, velho? A gente foi disparado, o melhor ataque, mas fomos apenas a décima melhor defesa da competição. E como vocês comparam, por exemplo, com a Juventus, com a Laja, com o Milan, que ficaram mais próximos aí, né, velho? Vocês veem que tem uma discrepância muito grande. A gente sofreu 61 gols. Foi muito, muito, muito gol sofrido. Gol em um momento errado, gol para a time errado. E aí acabou que isso custou o título do campeonato. Mas foram 30 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Foi muito bom. Os rebaixados foram o Spa, o Parma e o Brescia, beleza? E a gente teve aí classificados para a Champions Lazio, Milan, Inter e Juventus. E para a Liga Europa, Napoli e Torino, beleza? Vamos dar uma passada pelas artilharias agora, pessoal. A gente teve na Série A Team os dois artilheiros. O Leonel Messi, 38 gols em 34 jogos. E Cristiano Ronaldo, 29 gols em 37 jogos. Foram os artilheiros, beleza? O Ronaldo que fez uma parte dos gols pela Juventus e uma parte pelo nosso time. E aí a gente teve também, aparecendo aí como destaque, o Martins, né? Teve 20 gols, Lautaro, com a equipe da Juventus, né, mano? O jogador que passou pela gente. O Lukaku está na lista aí também, ó. 16 gols. Só que o Lukaku, o negócio dele, vocês estão ligados, é da assistência. Foi aí, líder em assistências com 28 passes. Em segundo veio o Lautaro, que deu muito desses passes também jogando pela nossa equipe, né? Em terceiro nós temos o Eriksen, com 17. E em quarto o Messi, com 12. Ainda figurou ali o Goretzka, com 8. Na Copa nós tivemos o Cristiano Ronaldo, artilheiro, com 5 gols. Depois o Lautaro, com 4. E em terceiro o Lukaku, com 3. O Messi também figurou ali com 2. Nas assistências, Belotti, do Torino, foi o líder. Com 4 passes, Messi e Barelha vem em seguida com 3 passes pra gol, beleza? E pra fechar na Champions League, galera, a gente tem aí o Messi, artilheiro, com 11 gols. Mas lógico, ainda vai ter uma partida em que o Messi vai estar jogando. E temos o Sterling, com 8, ao lado do Gnabry ali. E nas assistências, Gnabry, 6 assistências. Seguido de Lukaku, com 5, junto com o Koki, Sterling e Parf. Então o Lukaku ainda pode beliscar, né? Se der mais uma assistência aí. Lembrando que a final será contra o Liverpool. Então o Mané ainda pode fazer mais alguns gols aí. O Fabinho também. E nas assistências o Wijnaldum também pode aparecer. Tem o último treino, meus amigos. Temos aqui um CCCDC. No fim das contas, acabamos que a gente não conseguiu segurar o overall do Messi e do Cristiano, né? Mas na verdade é que não sentiu muita falta desse overall dele, não. Nós tivemos o final da Liga Europa, com o Barcelona vencendo o Manchester United. O que aconteceu na Liga Europa, né, cara? O Barcelona e o Manchester numa final. Coisa estranha, mano. Dois times que costumam jogar a Champions, né? E ainda numa passada rápida pelas outras ligas, ó. Temos o Bayern campeão alemão. O Real Madrid campeão espanhol. PSG campeão francês invicto, vencendo 38 jogos. Ajax campeão holandês, também invicto. Benfica venceu o campeonato português aí, invicto também, né? Espero que no FIFA 21 resolvam esse negócio desses super times, né? Os chamados super times. Os caras não perdem uma. E aqui na Série B da Itália, pessoal, nós tivemos o Empoli vencendo. Então sobem Empoli, Benevento e Froznone. E pra fechar, campeonato inglês. É, meus amigos, a gente vai pegar o campeão inglês invicto na final da Champions. Então se preparem, que não é qualquer coisa, não. Liverpool, 106 pontos aí, campeão da Premier League. Bem, molecada, como eu quero terminar a nossa série nesse jogo aí do Liverpool, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou, então, a versão final dos nossos atletas, beleza? Aqui a gente tem como melhor jogador o Messi com 93. Depois temos o Cristiano com 92. Kanté com 89. E pra fechar, tem o Eriksen e o Skriniar com 88 desse top 5, beleza? O Eriksen e o Skriniar que ganharam o overall durante a temporada. Chegaram até a surpreender. Principalmente o Eriksen, eu não esperava muito. Mas a gente deu uma treinada, uma forçada e ele conseguiu ganhar um de overall aí, cara. Bem bacana. O jogador que mais evoluiu foi o Kiesa. Ganhou 4 de over desde que chegou. Se tornou um atacante muito impressionante aí pra nós quando entra, cara. Muito bom. E chega 82. Aí tem o Sente também com 3 de overall aqui como destaque. O Exposito que tá no elenco também como destaque. O Barelha. E são esses, eu acho, os principais destaques, né? O Skriniar com 2 ali. São os principais destaques em termos de evolução. Fora aqueles que estão emprestados. Claro que a gente não testou. Vamos aos números. Nós temos o Rondanovich como jogador que mais atuou. São 60 jogos. Até porque ele não tem um reserva altura, né? Então, acaba que ele fica sendo titular em praticamente todos os jogos. E mesmo jogando muito e muito bem, ele acabou perdendo 2 de over, né? Que pena, cara. Depois tem o Eriksen, o Skriniar, o Lukaku e o Cristiano Ronaldo. São os que mais atuaram. Sendo que o Ronaldo contam partidas tanto pelo nosso time quanto pela Juventus aqui nesse caso, né, velho? Na temporada. Lionel Messi. Vocês se lembram que eu tinha prometido 50 gols pro Messi? Eu acho que... Eu não me lembro se foi 50. Eu acho que foi, hein? Eu acho que foi. Lionel Messi, 51 gols, cara. 51 gols, 16 assistências. São participações diretas em 67 gols. Absurdo. 8.4 de nota. Depois o Cristiano Ronaldo com 40 gols e 10 assistências. Ele aumentou bastante a média de gols dele depois que ele chegou no time. Claro, jogando com o Messi, com o Lukaku, companhia e Eriksen. Não tem jeito, né? 40 e 10 assistências, 50 participações em 53 jogos. E aí tem o Lukaku que, pra mim, é a grata surpresa. Como joga a bola Romelu Lukaku, né, velho? Aquela dupla entre ele e o Lautaro ficou marcada. O Lautaro saiu, claro, pra dar lugar ao Cristiano, que veio arrebentando. Mas o Lukaku tá, desde o início, fazendo muito com o nosso time. São 38 assistências e 27 gols. São participações diretas, pra vocês terem uma noção, pessoal. Em 65 gols dentro desses 53 jogos. Só o Messi tem mais participação do que ele. E é pouca coisa, cara. Pouca coisa a diferença. Incrível o que vem fazendo o Lukaku. Na quarta colocação de artilharia, nós temos o Eriksen. E aqui tem o Chiesa, que joga sempre muito bem. Sempre muito participativo aqui no time. Se a gente for organizar por assistências, Lukaku é o líder isolado, como vocês viram. O Eriksen também aparece. O Messi terceiro, Goretzka, vem em quarto. O Goretzka é um ótimo jogador ali pro meio campo. Acaba não sendo um gênio ali na armação, mas é bom jogador ali. E tem o Chiesa também fechando. O Cristiano e o Politano aparecem também, beleza? Como grandes destaques desse time, obviamente, eu não vou citar o Messi, o Cristiano e o Ronaldo. Porque eles já chegaram com o status de super astro e realmente mostraram que é isso mesmo. Não tá mentindo, não. Eu vou dizer aqui. Nós temos o Lukaku, certo? O Lukaku é um jogador extraordinário. Um jogador que conseguiu peitar o Messi e o Cristiano. Em termos de números, né, cara? Em termos de desempenho, foi muito bem, cara. Muito bem mesmo. E eu vou citar também aqui, como uma grata surpresa, o Alexi Santos. Eu confesso que quando eu cheguei na Inter, eu vi o Alexi Santos assim, vou vender, vou vender, vai sair. Mas não, o cara ficou titular até o final, perdeu um pouquinho de overall. Mas é um jogador que tem muita importância nesse time, taticamente. Marca muito, se esforça muito. E também é um cara que tem uma qualidade bacana ali pelo lado esquerdo. Então, eu vou ficar com esse destaque para o Sanches também. São dois nomes que eu queria exaltar. Deixem nos comentários para vocês quem foi o melhor jogador da gente aí na temporada. Aí vai ter uma briga muito grande, que eu sei, entre Cristiano e Messi. Comenta o que vocês acharam. Ou o Lukaku aparece de repente. E também, deixem nos comentários a análise de vocês do time, né? Quem vocês acham que foi o mais ruim? Quem vocês acham que foi o garoto maravilha aí? O jogador que veio do banco e brilhou? Comenta aí. E vamos lá, cara. Vamos lá, porque agora não tem mais escapatória. Chiesa veio pedir para jogar a final da Champions. Só isso, Chiesa? Vou pensar no assunto, cara. Vou pensar no assunto. Vamos para a entrevista final. É a última entrevista de Javier Zanetti na temporada. Jogo contra o Liverpool vale a quarta Champions League para a equipe da Internacional, mano. Vamos ver o que vem de pergunta. Já se passaram meses desde a última vez que o Lukaku marcou um gol. Meu Deus, é isso mesmo? O que coloca em dúvida a capacidade dele de ser decisivo. Ele não teve bom rendimento? Ele sabe o que precisa fazer. Mano, mas a verdade é o que eu estava falando para vocês, né? Se ele não marcar gol, mas der assistências decisivas, eu não vou reclamar não, mano. Porque a gente tem Messi e Cristiano para marcar os gols também. Zanetti, na sua opinião, há alguma chance do Liverpool vencer a partida contra o seu time? Nossa, mano, eu vou mandar essa. Nosso futebol está longe de ser perfeito. Todo time, por melhor que seja, sempre tem chance de perder. O Liverpool é campeão invicto do campeonato inglês. Não sei para quem é esse favoritismo todo da imprensa local aqui. Nessa final, vocês vão enfrentar o Liverpool, que é adversário forte. Como vocês estão lidando com o cansaço acumulado. Eu vou dizer que trabalhamos duro para chegar até aqui. Os jogadores sabem da importância do jogo. E nós vamos dar o máximo em campo. Eles simplesmente não vão deixar de levar essa taça. Vamos lá, vamos lá então. Entrevista dada e agora vamos para o campo de jogo. Só sente o clima, moleque. Só sente o clima, moleque. Chegamos, chegamos, chegamos. Depois de passar pelo Atlético, pelo Chelsea e pelo Tottenham, nós estamos na final da Liga dos Campeões. Javier Zanetti sendo muito homenageado pela torcida. Ele que é o atual técnico da equipe da Inter de Milão. E nós estamos aqui para a grande final. Todo mundo está voltado para esse jogo. O mundo do futebol só pensa em uma coisa, que é a Champions League. De um lado, o campeão inglês, Liverpool. Do outro, o vice-campeão, que vem com sangue nos olhos, depois de ter perdido a taça na última rodada de forma dramática, a Inter de Milão, que montou um time absolutamente histórico. Pela primeira vez na vida, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo estarão em campo, juntos, para tentar vencer um título europeu. Aguenta, coração, que vem para campo a escalação. Randanovic, Gorin, De Vrij, temos ali no Banco de Reservas, o Chiesa, Politano, está aí o time escalado no campo. Com o Skriniar, Kanté, Barelha, Eriksen, Sanches, Messi, Lukaku, Cristiano Ronaldo. Essa é a escalação desse time da Inter de Milão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sobe o Will Nevar Alcalon, tradicional da torcida do Liverpool, aqui no estádio, os caras vão vir pesados também. Vocês estão vendo que o time deles tem reforços, né, cara? Temos ali Luka Modric no time titular do Liverpool. Será que é um bom reforço? Será que é um bom reforço? Está aí a escalação deles, ó. Alisson, Fabinho, Van Dijk, Modric, Firmino, Banco de Reservas tem Minamino, o Gignac, tem o Joey Gomes, tem o Keita, está aí, ó. Fabinho Modric rendeçou no meu campo. Firmino, Salah e Mané, aquele trio de fogo aí na frente. Então, vamos lá, meus amigos. Cristiano Ronaldo posicionado no centro do gramado. Vai começar a partida, autoriza o árbitro, começa a final da Liga dos Campeões da Europa, começa a chance da Inter de Milão ganhar um título europeu, mais um título europeu na sua história, e cravar de vez esse renascimento do clube. Boa, 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 Ericsson. Grande bola, grande bola do Kanté. Messi, coloca na frente, bateu com a canhota, e o Alisson foi buscar. Nem o próprio Van Dijk conseguiu tirar a bola do gênio, hein. Enganchou um pouquinho a passada e soltou o chute para o Alisson ir buscar. Olha, 90% dos goleiros tomam o gol daí, hein, mano. Cruzamento para o Firmino. Vai nela, Randanovic, tem um tapa para escanteio. Jogo tenso, meus amigos, até aqui. Fabinho roubou aqui, e aí é perigo, hein. Aí é perigo, Henderson não ajeitou mais atrás. Conseguiram a jogada, está na área. Randanovic pegou o Salah. Pega na defesa o Salah. Randanovic. Primeira grande chance no jogo. Mas o jogo é isso aí, ó. Ah, no de boa, 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 parelha. Vamos lá, vamos contra-ataque. Tem que responder, tem que responder. Ih, passou o pai. Passou o pai. Cristiano Ronaldo. Bateu. Gol! Sim! Chamou o jogador decisivo em final de Champions. Ele chegou. Cristiano Ronaldo. Abre o placar a Inter de Milão contra o Liverpool. Contra-ataque fulminante. O Van Dijk ficou com dois, teve que sair. O Alisson nem foi na bola, amigo. Cristiano Ronaldo com toda a sua qualidade tirou do goleiro e bateu forte pra abrir o placar. Firmino penteou, cruzou o Salah. Ai, 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 ai. Tirou com os olhos essa o Randanovic, hein. Salah subiu sozinho, mano. Quem tava acompanhando ele era o Sanches, velho. Esses problemas que a gente tem na defesa é que eu não entendo, tá ligado? Muitas chances pros caras, assim, bizarras. E o Klopp foi uma loucura ali, porque o Salah realmente perdeu uma chance boa. Ganhou, ganhou, ganhou. Deu tapa ao Ronaldo. Ai, caraca, velho. O Messi ganhou a primeira ali, mas só que o Van Dijk conseguiu tirar. E assim termina o primeiro tempo, hein. O jogo tá pegando fogo, meus amigos. Chances claras pros dois lados. E a gente sai com 1x0 por enquanto. Tamo no lucro. Vamos lá pro segundo tempo. Toca na bala o Liverpool. Por enquanto cumpre o que promete essa final de Champions. Vamos pra segunda etapa aqui. Vem mais jogo aí pela frente. O Mané tá passeando pra cima do Godin, hein, velho. Vamos ver. Olha o cruzamento. Firmino pra fora. Perderam de novo. Cara, o Godin não tá bem no jogo, velho. O Godin não tá bem no jogo. O Mané tá fazendo o que quer ali. Vamos fechar. Vamos fechar, meu time. Modric bate pra fora. Ainda entra num momento complicado do jogo. O time não tá conseguindo jogar bem, velho. Caiu um pouquinho de rendimento a equipe, hein. Por muito pouco a gente não toma do Modric agora. Pressão total do Liverpool. E eles mexeram. Oxlade, Chamberlain entra no lugar do Modric. Eles vão dar mais velocidade nesse meu campo e vão tirar um pouco de qualidade de passe, né. Firmino, cruzamento, no segundo pau. E aí, é gol do Liverpool. Jordan Henderson empata o jogo para os Reds. De tanto os caras tentarem, eles chegaram lá, né, velho. O Liverpool já vinha mostrando que tava melhor no jogo. O Firmino deixou fácil ali, escrinhar pra trás. E a bola vem nas costas do Godin, né, velho. O Godin realmente não faz uma boa final. O toque foi pro fundo do gol ali. Do capitão do Liverpool. Acho que tem muito jogo pela frente, galera. Vamos lá, vamos com calma. Eriksen. Agora é a hora que a gente precisa dos nossos craques. Messi, deixou com o Lukaku. Tem espaço pra bater. Tentou bater ali no ângulo. O Alisson tava bem colocado, mas já responde a Inter. Triangulação saiu. Cruzamento do Salah. E o gol do Liverpool. Inacreditável, velho. Gol contra, mano. Gol contra. E o Salah faz o gol 2x1. Faz o gol porque ele cruzou, né? Tabela entre ele e o Arnold. Quem foi que fez essa prueza, bicho? Skriniar. Que isso, meu jovem. Defesa da gente mostra porque a gente sofre tanto gol, né, mano? Tá comprometendo aqui o time na grande final, cara. Dois gols com falha defensiva e um gol contra. Meio, bem bizarro, né, cara? Um peixinho ali. Vamos lá, vamos lá. Não pode deixar bater, cara. Não pode deixar bater. Tem time pra ir buscar. Cristiano Ronaldo. A primeira foi travada. Vai sobrar com ele. Gol! Da Inter. O Paitaon. Cristiano Ronaldo. Vai colocando o jogo no seu bolso na parte ofensiva da Inter. Mais uma jogada dele. Bateu travado. No rebote, ele sai cara a cara. Deu muita sorte também. E a gente empata. Vamos lá. Estamos vivos. Temos o jogo. Estamos vivos. Vamos, time. Vamos, galera. O time sentiu muito o primeiro gol. Agora vamos ver se acorda. Eriksen. Cantezinho. Olha quem está se movimentando. O Lukaku. O Messi passa. O Lukaku viu. Lançamento para o Lionel Messi. De primeira. Cristiano Ronaldo. Para o Messi. Vamos lá. É a hora dos caras decidirem. É a hora dos caras decidirem. Messi. Bela espetada na frente para o Lukaku. Bateu. Pegou o Alisson. O Liverpool pensou que tinha o jogo nas mãos? Acho que não, hein? A Inter vem para o jogo de novo. Reta final de partida e a Inter em cima. E é isso. É o fim do tempo regulamentar, meus amigos. Temos um 2x2 e um jogão, né, cara? Jogão. Com direito à virada. A gente foi buscar. O Liverpool melhor no jogo aí no segundo tempo. Mas a gente conseguiu equilibrar as coisas na reta final. E vamos para a prorrogação, cara. Vamos ter mais jogo. Vamos lá. O time da gente está absolutamente morto, né? Então eu vou trocar aqui alguns nomes. Aquelas de praxe para começar. Vai sair o Lukaku e entra o Chiesa. E saiu ali o Sanches e entra o Politano. Os dois que estão saindo fizeram uma boa final, né, cara? Fizeram aquela parte tática, principalmente. Boa canté. Boa canté. Na frente. Eriksen. Politano em velocidade. Tem campo. Vai para o cruzamento. Cristiano Ronaldo. Pegou o Alisson. Mas fica com o Messi. Já trabalhou. Tira a defesa. Caraca, que grande chance, hein? Que grande chance, mano. Põe a bola no chão. Vamos construir de novo. Vamos construir de novo. Lá vem eles. Firmino na entrada da área. Cai para defender. Randanovic termina o primeiro tempo da prorrogação. A gente teve a chance, hein, cara? Com o Cristiano. Tivemos a chance. Mas vamos lá. Vamos ter mais 15 minutos para tentar decidir quem será o campeão da Liga dos Campeões da Europa. Tivemos mais uma mudança, pessoal. Coloquei ali o Sensi no lugar do Barilha. A última mudança da gente no jogo aí. Pelo menos eu acho. Canté. Que bola do Canté. Eriksen na primeira não foi. Na segunda passou. Vai para o chute. O Politano estava impedido, cara. Foi por pouco, hein? Saída de bola. O time dele está cansado, hein, cara? Vamos lá. Bola para o Cristiano. Conseguiu dar o tapinha aqui na ponta. O Politano está descansado. Puxou. Cristiano passou. Bola para ele. Cristiano Ronaldo. Pegou o Alisson. De novo. Meu Deus do céu, velho. O Cristiano Ronaldo teve já duas chances contra o Alisson, mas sempre o goleiro brasileiro está fechando nessa prorrogação, mano. Vambora, vambora. Cantézinho. Eriksen. Ronaldo. Deixou com o Chiesa. Boa jogada. Olha quem apareceu. Olha quem apareceu. Ele. Ele. Cruzamento. Na medida. Tira a defesa do Liverpool. É o último ataque da prorrogação. Cruzamento de Minamino. Ela desviou e vai para fora. O juizão vai dar o escanteio ainda. Beleza. Vamos lá. É o último lance. Tem que segurar para levar para os pênaltis. Cruzamento que vem. Faixou a defesa. Voltou de longe. Acaba o jogo. Vamos para os pênaltis, né, pessoal? Não teve jeito. Não teve jeito. A gente teve chances. Eles também tiveram. E vai ser definido tudo no drama. Agora não dá para negar que a gente tem uns cobradores de pênaltis pesados aqui. O Senso entrou para bater. A gente tem aqui Eriksen. Tem Ronaldo. Tem Messi e tem o Politano. Eles vão vir com o Fabinho, Minamino, Roberto Firmino, Mané e Chamberlain. Vai começar as cobranças, hein? Mas do outro lado tem um goleirão, cara. Do outro lado tem um goleirão. Vamos, Senso. Abrindo a série. Bateu e tirou bem. Tirou bem. Vamos lá. Concentração agora, galera. Porque o nosso goleiro também é um monstro. O nosso goleiro é um monstro. E o Fabinho se assustou com ele. Bate na trave, Fabinho. Politano na bola. Ele contra a Alisson. Politano para o gol. Gol da Inter. 2x1. Vamos ver, vamos ver. Randonovic, Randonovic, Randonovic. Meu Deus do céu, cara. A bola bateu na trave e entrou, bicho. Ela bateu na trave e entrou. Mas vamos lá com o pai. Vamos com o pai. Cristiano. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Ele guardou. Ele guardou. E vem Firmino. Vem Firmino. Randonovic vai buscar. Está nos pés de Lionel Messi. A liga dos campeões para a Inter. Lionel Messi. Bateu. Acabou. Acabou. A Inter é campeã da Liga dos Campeões da Europa. Messi bate o pênalti final. Cristiano Ronaldo tinha batido o anterior. E a Inter vence a sua quarta UEFA Champions League na história. Tom direito também a uma partidaça do Randonovic que foi importantíssimo. Tanto no jogo de hoje quanto na temporada no todo, né, velho? E vibram os jogadores da Inter. Grita a torcida. Campeones, campeones. A Inter é campeã. A Inter vence o futebol europeu na temporada. Além da Copa da Itália, o vice-campeonato italiano. A Inter agora é campeã da Liga dos Campeões. Para a gente fechar esse modo carreira com chave de ouro, meus amigos. Então agora, enquanto a gente levanta essa taça tão importante, tão sonhada para a nossa equipe. Que representa a Itália no mundo. Eu quero agradecer a todos vocês por ter acompanhado aqui, não só a série na Inter, mas todo o modo carreira. Esse, sem dúvidas nenhuma, foi o ano onde nós tivemos mais episódios de modo carreira. Passamos dos 200. Muito obrigado a cada um de vocês que acompanhou, que deixou o like, que comentou, que compartilhou e que esteve com a gente nessa era. Tá aí. Levanta a taça Rondanovic. Messi, Cristiano Ronaldo fazem história. E a Inter vence a Champions League nessa temporada. Vou ficando por aqui, então, nessa comemoração maravilhosa. Já agradeço a vocês mais uma vez. E convido a me seguir nas redes sociais para vocês ficarem por dentro das novidades. Vamos ter votações para ver para onde vai ser o modo carreira que começa já nessa quinta. Quinta-feira tem novo modo carreira FIFA 21. A gente vai decidir por lá no Instagram. Lá no Instagram para ver onde vai ser esse modo carreira. Não esquece também de me seguir na Twitch. Porque lá na Twitch vão ter séries no modo carreira ao vivasso. Então me segue lá para você acompanhar. Twitch.tv. Barra. Ozilcdb. E meu Instagram também. Ozilcdb. Como vocês já sabem, beleza? Então é isso. Um forte abraço. Um grande beijo para cada um de vocês. Mais uma vez o meu muito obrigado. Por terem ajudado a construir uma série tão maravilhosa aqui. E que venham as próximas. Que venham os próximos modo carreira. Que venham as próximas Inter de Milão aí pela frente, beleza pessoal? Muito obrigado. E até a próxima. Tamo junto. Valeu. E fui! 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 Tchau.